E vai ficar. O Guiba mesmo falava que o Fernando era o baba-ovo do Haddad, né? O baba-ovo é o paixão. E, de fato, a torcida do Haddad ajudou muito o Fernando na zona de risco. O Fernando, assim, quando você tava lá dentro, você não sabe. O Fernando, ele tava sem torcida nenhuma. Assim, muito pouca torcida. Nenhuma é sacanagem, né? Mas muito pouca. Ele tava lá embaixo. Ele começou mal lá com a Luísa. É, ele tava lá embaixo no índice de torcer na fase da mansão, né? De pessoas com torcida. Ele cresceu muito nos embates dele com a Anne. Porque, aqui fora, a Anne, ela divide... Aliás, todo mundo lá nessa grande conquista divide opinião. Na fase da mansão, todo mundo. Não tem uma unanimidade. Ela adora a Edilane. Edilane divide opinião. Caio, Haddad, Fernando. Todo mundo na fase da mansão divide opinião. E ele cresceu muito porque tem muita gente que acha a Anne insuportável. Sim, aí começou a gostar dele por causa do embate com a Anne. É aquela história que a gente vê em Reate. Você se une pelo ranço. Se esse cara tá combatendo alguém que eu não gosto, já vou votar pra ele ficar. E ele acabou ganhando com isso e também com a torcida do Haddad que quis salvá-lo. O que eu acho até não muito inteligente porque o Fernando, ele pode tirar voto do Haddad se ele chegar na final. A final perfeita pro Caio é uma final, por exemplo, Caio contra Haddad, Fernando e Guipa. Porque aí deviam os votos Guipa, Fernando e Haddad. O Caio com o apoio da Edilane, do Bruno e da própria torcida fica com uma certa até tranquilidade, eu acho, pra ganhar esse programa. O contrário também seria muito ruim pro Caio. Se o Caio chegasse no final... A Geni também... A gente não sabe o tamanho real da força da Geni hoje, né? A gente vai saber quando ela bater numa zona de risco. Eu também não sei. Ela e a Anne são duas incógnitas, que tem fã-clube, tem o fandom, que é muito importante. Vai entrar no reality, você tem que fazer um fandom antes de entrar, arrumar um jeito de ter uma galera que vai se dedicar e depois lá dentro você vai conquistando mais gente. E a Geni, ela tinha por causa da filha dela, da Jaque, só que a gente não sabe hoje qual o tamanho da torcida da Geni. Agora, pro Caio, o pior cenário, sem dúvida, seria se chegasse ao final ele, você, Bruno e Haddad. Porque aí o Haddad ganhava tranquilamente. Hoje, a gente não dá pra cravar nem tamanho de torcida de Anne, nem tamanho de torcida da Geni. Fala aí, Anne, a gente tem um vídeo aí dela brigando com a Haddad, Lec? Bota na tela. É o número 10, tá? Enquanto o Lec tá separando o vídeo, você já deixou o like? Passamos dos 1.500 likes? Então, 1.486. Não, 1.486, então quer dizer que a gente vai encerrar a live daqui a 3 minutos. 3 minutos de live vai acabar. Vai acabar a live em 3 minutos, se você não deixar o like agora, pra gente bater os 1.500 likes. Duvido que a galera não vai querer deixar pra gente bater esses 1.500 agora, enquanto a gente assiste o vídeo da Anne brigando com o Haddad. Lembrando que o like é o joinha, gente, não é o coração, não é o joinha. É o joinha, deixa aí pra gente. E o problema é que você... Não, eu posso te responder? O problema que tem nisso é quando tu usa dessa fala pra debochar. Quando tu fala, vai lá no teu grupinho da Mãe. Anne, aí você vai falar sozinha mais uma vez. Ah, claro, né? Porque quando tu fala... Como sempre, comigo você não vai, é uma coisinha. Quando tu fala e eu vou te responder, aí encerra o assunto, né? Aí porque você gosta de palestrar e quando eu vou falar, aí tu não vai falar. Ah, tá. Aí então, pra mim, é debochado quando tu diz. E uma discussão, vai lá no teu grupinho da boa convivência. Mas, ó, aqui eu não tenho grupinho com ninguém. E sim, eu, Anne, prezo uma boa convivência com todas as pessoas aqui dentro. Eu prezo com todos. Absolutamente todos. Com educação, com respeito, sim. Eu prezo com todos. Mas agora tu querer dizer assim, vai lá no teu grupinho da boa convivência. Não muda nada pra mim, minha querida, essa explicação. É, muda. Cara, pra mim, convivência vem de conviver. A partir do momento que você convive bem com eles, a pessoa tá tudo certo. Eu já vou até pedir pro Lec, na sequência, colocar o vídeo de número 11, porque o Haddad disse que é um teste psicológico conviver com a Anne nesse programa. E a galera do chat vai me responder o seguinte. Se você pudesse escolher uma pessoa pra passar um mês numa ilha deserta e só tivessem duas opções, Anne e Haddad, com quem você passaria? Bota aí no chat enquanto a gente vai ver o vídeo de número 11, hein? Ai, gente. Essa mina, ela é surreal, bro. Não, gente, comigo, ele não aguenta debater. Ele tem que sair, ele tem que dar um vídeo. Irmão, eu juro pra você, é o maior teste, desculpa só. É o maior teste psicológico da história desse programa. Nossa senhora. Vai ter que aguentar muito, bebê. Perfeitamente, até o final. Vai ter que aguentar. Aguento. Eu amo... Fala sozinha, bebê. Sabe o que eu amo? Eu amo que você acredita tanto em mim que você colocou lá no top 3. Obrigada, tá? Vê lá os motivos. Muita consideração. Chata. Mas obrigada, que bom que você acredita muito em mim, Haddad. Joguinho, seu fajuto. Joguinho de... Irmão, joguinho de corte pra sentar na mesa com as amigas e falar que escolheu a boa. Esses embates, a Edilane tava falando aqui, não sei se a gente tava com o microfone aberto, mas ela acha esses embates muito engraçados, né? E falou que o do Breno é cansativo. Ai, o Breno é chato, eu não aguento mais, ninguém aguenta. Agora isso aí é engraçado, porque tem base nenhuma. Qual o núcleo dessa discussão, que até agora ninguém sabe? Não tem! Eu tenho uma teoria. Não sei se vocês concordam. Você que chegou a conviver bastante com a Anne lá dentro? Aham, muito. A Anne, às vezes, ela me parece tipo assim, ontem a Zona de Risco não teve nada sobre ela, ou muito pouco, né? Tô até tentando lembrar aqui. Teve a treta Fernanda e Geni, teve Gui pra Breno e tal, não teve muita coisa igual. Não, não teve dela. Ela tentou com o Rambo, né? É, é. Aí o Rambo... Peraí, não, para. Para, para. O que foi aquilo? Que eu tô esquecendo de falar também. É tanto assunto, tanta...